Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Feira Expo Direto 2023, no stand da CASE-H, onde vou mostrar para vocês o lançamento do Farmal Conectado. Aproveitando os 100 anos do Farmal que estamos fazendo esse ano, toda essa história estamos trazendo em comemoração aos 100 anos o lançamento da conectividade no nosso menor trator. Toda a linha de produtos CASE já são conectadas de fábrica, então estamos lançando esse ano também a conectividade para o Farmal, desde o Farmal 80 até o Farmal 130. E o que o produtor rural vai ganhar com essa conectividade? Ele vai poder ter toda a parte de gestão, de monitoramento, de telemetria do trator, através de nível de combustível, horas de motor, pressões, e trazer toda essa informação na palma da mão, através do celular, ou também na gestão do nosso AFS Connect Center.